Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No domingo, dia 31 de agosto, o Camping Recanto da Lagoa foi palco do Campeonato de Som Automotivo e Rebaixados, organizado pela Infinity Eventos. Segundo a organização do evento, o domingo ensolarado foi ideal para mais de 700 pessoas visitarem o camping. As competições ocorreram durante todo o dia, com diversas modalidades, como potência de som e carros rebaixados. Houve quem fosse ao evento pelo simples fato de prestigiar e aproveitar o domingo em um ambiente organizado. O evento contou com participantes de mais de 15 cidades da região centro-sul e região metropolitana do estado.